Ciao e benvenuto a una nuova lezione del corso di italiano per principiante, qui sul canale Italia con Ana Paula. Hoje nós vamos falar sobre os artigos definidos e indefinidos em italiano, essa é uma aula muito importante que com certeza vocês vão adorar, assista até o final, mas antes de continuar eu já gostaria de dizer a você, dá aquele gostei esperto, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para o canal que você se inscreva aqui, ative as notificações e para que eu possa continuar inserindo conteúdo aqui no canal, é importante também a sua contribuição voluntária, seja um patrocinador do canal, vai no apoia.c barra Italia con Ana Paula e tenha maiores informações, inclusive cada vídeo que estou publicando no canal, que são relativos a essa playlist, relativos ao curso, tem também material escrito teórico e prático. Artigos definidos ou, em italiano, articoli determinative e artigos indefinidos, articoli indeterminative. Vocês se lembram no português o que são? Bem, o determinative, articoli determinative são aqueles artigos que indicam uma coisa, um animal, uma pessoa, mas algo bem preciso. Ele é o cara, esse o é um artigo definido. O artigo indefinido é algo impreciso, né? Não diz respeito a uma categoria ou um membro da categoria. Então, por exemplo, aquele é um cara, entre tantos outros aquele é um cara. No italiano, como são os artigos, eles variam em gênero, em número, masculino, feminino, singular e plural. O artigo no singular masculino em italiano é il. Esse il serve para identificar qualquer substantivo masculino que inicie com consoante. Quando você utiliza o il, no plural se torna i, só i. Il tavolo, no singular, no plural fica itavoli. Temos também o lo, quando vai para o plural, é li. Qual que é a diferença do il e do lo? Existem algumas palavras somente em que você vai utilizar o lo. Algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. Existe também uma terceira possibilidade que ocorre a elisão. Elisio, né? Elisão em português. Ou seja, esse lo aqui, ele perde o o, ele perde a vogal final. Então, fica somente o l com um apóstrofo. É utilizado quando a palavra seguinte começa por vogal. Simples assim. Plural é sempre li. Agora vamos falar sobre as exceções. Quando utilizar o lo. Quando a palavra inicia por s, mais uma consoante. Tipo, lo studente, gli studenti. Lo shopero, gli shoperi. Usa-se o lo também quando a palavra seguinte inicia com pn ou ps. Lo pneumatico, li pneumatici. Lo psicologo, li psicologi. Quando a palavra seguinte começa com z. Quando a palavra seguinte começa com z. Existem muitas palavras em italiano que começam com z. Por exemplo, lo zio, li di. Lo zucchero, li zuccheri. Ou quando começa com gene. Lo gnomo, lignomi. Lo gnoco, lignocchi. Usa-se também quando a palavra começa com x. Lo xilófono, li xilofoni. Lo xenófobo, li xenófobi. Ou também quando a palavra começa com uma semiconsoante. Lo iato, liaqui. Loione, lione. Recapitulando, ir no singular e no plural. Se usam quando a palavra seguinte começa com consoante. Qualquer consoante com exceção do z, x, s mais consoante, pn, ps, gn e semiconsoante. Lembre-se que esse material vocês vão ter escrito, exemplificado com as devidas traduções. Lá no material que disponibilizo. E le legione, a elisão, como eu expliquei para vocês. É quando perdemos o o e substituímos um o com um apóstrofo. E isso acontece quando a palavra seguinte começa por vogal. Então essa é a regra para os artigos definidos. Le articoli determinative, mas quili. Agora vamos para o feminino. Feminino é mais fácil, né? Nós mulheres somos mais simples, mais desenroladas. Então o feminino existe um só tipo de artigo feminino na língua italiana. É la. E para o plural se transforma em le. La casa, le case. La scuola, le scuole. La tovalha, le tovalhe. Quando acontece a elisão, acontece quando a próxima palavra, como no masculino, no feminino também. Se a próxima palavra começa com vogal, a gente substitui o a do la, né? Pelo apóstrofo. No plural continua igual, continua a le. Então, se por exemplo, no singular é la mica, no plural le amique. Agora nós vamos falar sobre os artigos indefinidos, le articoli, indeterminative. Vamos começar com o feminino? No singular, feminino é una. No plural se transforma em dele. E una e dele se utilizam com qualquer palavra que começar com consoante. Qualquer palavra feminina que começar com consoante. Existe o caso em que ocorre a elisão e a gente perde esse a do una. E se transforma em un com o apóstrofo. Plural vai continuar dele. E quando isso acontece, você já sabe quando a próxima palavra começa com vogal. Então, una mica, dele amique. Unostrica, dele ostrique. Então, agora vamos falar sobre le articoli, indeterminative, masquile. Que também não é tão difícil. Vamos lá. São três. Un, o plural é dei. Uno, o plural é dele. E un, esse outro un cujo plural é dele, existe porque caiu o o. Mas aí não se coloca apóstrofo porque não precisa. Vocês vão ver que a diferença para um e outro além do plural é aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês sobre o artigo determinativo, sobre o artigo definido. Então, a regra é a mesma. Um e dei se utiliza quando a próxima palavra começa por consoante. Qualquer consoante com exceção daquelas que eu falei anteriormente. Um prato, dei prati. Um prato, dei prati. Um piatto, dei piatti. E quando começa com exceção daquelas que eu falei anteriormente. Uno xilofono, degli xilofoni. Uno xenofobo, degli xenofobi. Ou quando começa com semi-consoanti. Uno iato, degli iati. Uno ione, degli ioni. PN ou PS. Uno psicologo, degli psicologi. Uno pneumatico, degli pneumatici. Geni. Uno ignomo, degli ignomi. Uno ignocco, degli ignocchi. S mais consoanti. Uno studente, degli studenti. Uno shoppero, degli shopperi. No italiano também nós temos os chamados articoli partitivi. Que no português se chamam partículas partitivas ou artigos partitivos. O que são? Também se trata da parte indeterminada de um todo. Por que estou falando sobre eles? Porque no plural são exatamente iguais ao articoli indeterminative. Aos artigos indefinidos que acabei de falar. No singular, no masculino é del e no feminino é della. Se vocês quiserem fazer um estudo mais profundo com este articoli partitivi. Os artigos ou as partículas partitivas no italiano. Eu vou deixar um link naquele material extra que eu vou disponibilizar sobre este vídeo. Embora essa aula tenha sido bem técnica, né? Muita gramática, muitas regras. Nos exercícios que deixei, vocês vão ter possibilidade de praticar. Porque com a prática, esse tipo de regra vai vir automaticamente. Vocês não vão precisar ficar lembrando da regrinha. Então lá tem muito, muito, muito exercício legal para vocês praticarem. É isso aí. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.